Música Oi gente, tudo bem? Começando mais uma semana por aqui, começamos a segunda-feira sendo o que gente? Os dois últimos dias de férias da Carol Tá acabando as férias gente, tá acabando as férias Começamos aqui no último calendário que eu mostrei pra vocês, que eu fiz pra ela quando estavam acabando as aulas, iniciando as férias então nós estamos ali na segunda-feira, tem hoje, amanhã e depois já começam as aulas novamente, de volta à rotina normal, né gente? Porque nessas férias a gente aproveita pra dormir um pouquinho até mais tarde pra ficar um pouquinho mais de boa, né? De relax, passear então agora vamos começar novamente dentro da rotina a Carol tá dormindo ainda, tá dormindo um pouquinho vou deixar ela dormir gente, porque a partir de quarta-feira volta a acordar às seis e pouco da manhã, gente então não dá, né? Durante a semana vai ter que ser assim então vamos lá, deixar ela aproveitar um pouquinho mais essas férias hoje o dia tá nubladinho, mas aqui eu tô aqui batendo umas roupinhas lavando umas roupinhas aqui, que eu comecei a lavar ontem mas daí como começou a fechar o tempo de tarde eu pensei, vou segurar e vou esperar pra amanhã mas... vamos lavar, né? olha só que legal aqui, gente ganhei essas mudinhas aqui, ó de cebolinha e salsinha e um pouquinho de barro aqui o barro eu ganhei da minha mãe e as mudinhas eu ganhei da minha irmã e ontem eu tava vendo na internet bem legal uma dica, gente, que a gente pega a garrafa pet a gente abre aqui, ó corta daqui até aqui, assim, um quadradinho coloca a terra aqui dentro e aqui a gente planta as plantinhas no caso, cebolinha, salsinha e eu vou fazer assim eu só tô na dúvida como é que eu vou fazer pra pendurar porque daí fica um, dois, três, entendeu? mas eu vou fazer assim, gente já fiz a minha leitura de hoje vou tomar o meu cafezinho com esse bolinho aqui delicioso, gente, que eu fiz ontem é um brownie eu tava com vontade ontem de comer um brownie na verdade, assim, eu queria comer um bolo mas eu queria mesmo era brownie eu até fui na padaria pra ver se eu encontrava que é padaria porque é o único que fica aberto aqui no final de semana, né? você encontrava aquelas massas de brownie prontas mas não tinha então eu peguei fiz em casa a minha própria e deu super certo, gente amei vou comer agora o chá que eu vou tomar hoje no café da manhã vai ser esse daqui, gente que é um chá de sálvia canela em pau limão e louro gente, que delícia esse chá se você gosta de chá amarguinho você vai adorar esse chá aqui ele é um chá detox também muito gostoso deixa eu te mostrar aqui o que eu fiz aqui olha só, tá vendo? aqui no meu cantinho do café que eu ainda não mudei os quadrinhos enfim mas olha só eu coloquei essa ai meu Deus, como é que chama isso aqui? prateleira essa prateleira aqui, ó eu comprei na Mili 1 quem é de Joinville, né? eu comprei na Mili 1 ela é conventosa aqui do lado eu grudei ela aqui aqui e coloquei os meus chás aqui olha só que legal que ficou fica bem na vista pra gente pegar também quem vier aqui, né? quiser tomar chazinho já tem o açúcar aqui quem toma com açúcar eu tomo sem açúcar ai, aqui tá que eu tava fazendo o chá tava pegando a receita do chá o que chegou, Carol? correio pra mim correio pra ti? e olha que bagunça que tá lá, Carol tô toçando a linha ela é uma meia lá tem que tirar olha que legal acabou de chegar olha que legal eu mandei aqui em cima na mesa da mamãe sabe quem foi que mandou pra você? você é a Jaque do Guga você é a Jaque do Guga a mamãe já falou, né? foi a minha irmã Jaqueline Jurema, gente ela que mandou olha só que legal eu queria tanto, eu tu queria muito? então abre aqui, ó a gente vai puxar vamos ver se dá aqui a fita? é ele vai rasgar, eu acho a girafinha tá mas não tem problema, né? pode rasgar, amor pode abrir eu não choro, mamãe não? não sei não 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 tira isso que lindo não tira aqui, ó pronto não é só que lindo, amor o que que é? olha aqui teu nome tem que tirar do plástico olha aqui Carolina na trilha da savana aqui é você, Carol Carol aqui quem é? eu que legal que legal meu amor esse aqui o que que é? vamos ver um verdadeiro safari que show olha bem-vindo explorador que show amor quer que a mãe veja? olha esse daqui é um agradecimento obrigado agora nossa turma faz parte da sua família olha olha aqui cartões mágicos tem cartões aqui ai o que que é esse aqui? o trago quem é esse aqui? o leão o leão e esse aqui? e esse aqui quem é? o camelo o que? olha pra ele quem é ele? listrado quem é listrado? listrado é eu não sei a zebra o camelo que cuidado essas coisinhas a mãe vai abrir pra ti eu vou abrir também o livrinho ai aqui um passaporte que tudo vamos ver o que que é pra fazer nesse passaporte peraí vamos tirar a caixa daqui olha que legal gente a caixa vira uma bolsinha olha que sensacional e essa aqui é a almofadinha que vem no pacotinho olha que delícia macia né amor vai mostrar olha só vem adesivo da turninha da savana eu não consigo fazer ainda girar quanto de o que é eu vou saber é logo tu já vai saber fazer vem esse papelzinho aqui agradecendo explicando como é que usa depois eu quero ler certinho aqui tá escrito assim ó explorer surprise exploração surpresa que legal tem coisa aqui dentro não é dentro não olha só esse livrinho de atividades amor olha que show um livrinho tem atividades aqui dentro pra fazer vamos dizer que seria assim olha só qual desses animais não vive na savana a gente tem que encontrar quem não vive na savana o quadro de mu ai que legal olha só tem um joguinho aqui pra fazer depois a gente vai ver opa e a gente vai jogar muito legal daí aqui olha só esses aqui são os cartõezinhos que a gente já viu ali procura aqui depois tem que guardar ele de novo não pode perder tá achou a girafinha aqui ó ai que legal aqui ó falando com a família que legal como se fosse um mapa adorei aqui ó passaporte deixa eu ver esse passaporte gente que legal isso as informações da criança diário de bordo destino a viagem o selo da primeira viagem meu Deus que sensacional a parte da história que você mais gostou que legal agora a gente vai abrir esse aqui ó quem é essa menina aqui ó tirei do plástico vamos ver como é que é dentro abre abre ai eu tô mais curiosa que tu parece ai que linda tia Jaque olha aqui olha o que a tia Jaque mandou escrever pra ti minha riqueza a tia te ama muito e esse presente é uma forma de te fazer viajar e se aventurar nas folhas de um livro que Deus te abençoe sempre beijos tia Jaque Aline Jurema você vai viajar nas histórias do livro ai meu Deus que legal ai que é você meu amor a gente vai lendo e vai sabendo ai que legal gente do céu olha ela linda olha ela ali e quem é essa? são as amiguinhas agora nós estamos no último dia de férias e olha como a minha pessoinha aqui tá tá fazendo cheirinho e ela tá assistindo aqui e o que que eu vou fazer agora? pipoca na panela porque eu vi ela fazendo pipoca na panela é mas não é na panela né a mãe faz no microondas e tu tá passando cheirinho ali último dia de férias hoje tá acabando mesmo tá acabando então ela pediu pipoca eu vou fazer pipoca eu tô pegando aqui a pipoquinha pra fazer ai eu não tinha aberto ainda tá no pacote fechado aqui então eu vou fazer pipoquinha pra bonita aqui mas eu faço gente no microondas eu faço no microondas é coloco a pipoca água e sal e coloco no microondas e gente fica uma delícia porque na panela eu queimo terminei de fazer pipoca gente olha só eu não tenho pote de pipoca não, não tenho então vai nesse potinho aqui de sorvete olha só muito bonitinho e vai nesse potinho aqui combinando com o cobertorzinho daqui a pouco a mamãe vai vir assistir e detonar a Ralph contigo, tá? tá aí a pipoquinha cozida tô aqui na cozinha agora vim pegar aqui ó corante gente, já tá escurecendo tá indo o último dia de férias embora, olha só tá um dia bem gostosinho pra ficar na cama, sabe? então o que que a gente vai fazer? então nada a ver, né? ficar na cama com o que a gente vai fazer? mas a gente vai fazer massinha lá pro Vigo Vídeo, gente a gente vai gravar agora pro Vigo Vídeo é a massinha que vai ó sal, trigo, óleo, água e corante daí eu perguntei pra essa bonita que cor que ela queria daí ela pediu verde eu falei amor, mas a gente só tem amarelo, azul e vermelho e o que que você me respondeu? eu falei assim amarelo e azul fica verde olha gente olha isso, gente daí nesse momento a mãe fica feliz por quê? porque está aprendendo olha que linda ela tá aprendendo as combinações das cores parabéns bate aqui então a mãe vai fazer pra tia verde tá bom? tá aqui e ela tá brincando já com a massinha olha só que delícia, gente olha que passa a mão mãe, pode mostrar pra eles? pode ser? olha aqui, gente que massinha mais macia olha isso é sensacional é muito gostoso e olha não gruda na mão e com poucos ingredientes você consegue fazer essa massinha aqui são quatro colheres de trigo uma colher de sal cinco colheres de água o corante ou então você pode usar tinta guache tinta de tecido e uma colher de sopa de óleo e mistura tudo e dá essa massinha aqui olha que sensacional então é isso, gente eu vou ficando por aqui já tá tarde tá na hora de dormir porque amanhã o que? começa tudo de novo tudo, tudo de novo quero aqui aproveitar e já agradecer a Jaque muito obrigada nós amamos a Carol amou eu amei já e só amou muito, muito obrigada aquele kit é sensacional muito obrigada e gente muito obrigada pra vocês também que nos acompanharam que passaram esse tempo aqui com a gente tá? que Deus te abençoe eu vou dormir um beijo no teu coração e até a próxima tchau tchau